Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Márcio. Samuel. Parabéns, Samuel. Hoje foi muito bonito lá a cerimônia do Comando Militar do Leste, deputada Marta. Boa tarde, presidente. Deputada Mônica, boa tarde. Deputado Mink, Bebeto. Boa tarde, presidente democrático. Boa tarde, Leomar. Boa tarde, Leomar. Vamos à sessão. Anuncio em regime... E aqui do lado o Charles, nosso amigo Charles Brau. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 4.418 de 18, de autoria do deputado André Siciliano, que regulamenta a cobrança de faturas realizadas pelas concessionárias de serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade, relator deputado Carlos Mink, dependendo de parecidas das comissões de defesa do consumidor e de economia. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Dionísio Lins. Presidência... Designa relatora a deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Comissão de Economia emite parecer favorável ao projeto. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei projeto de lei 4571-2021 de autoria do deputado André Correia, que denomina Avenida dos Esportes, deputado Dário Dias Ferreira. O trecho da rodovia RJ 147 que se inicia entre a fábrica da Chueca e até Cambotá, no município de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, de Transporte, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Primeiro, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhores deputados e deputados, o parecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade com emendas. Ok. Pela comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Quinoa Ploque. Deputado Alexandre Quinoa Ploque. Deputado Zeidã. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Eliomar Coelho. Eliomar. Favorável, presidente. Favorável. Obrigado. Pela comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Com os pareceres emitidos, é discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada para discutir... Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 538 de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a proibição de comercialização e distribuição de produtos alimentícios cujas embalagens apresentem risco à segurança alimentar e à saúde do consumidor. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Projeto de lei 4271, de 2021, de autoria do deputado Eurico Júnior. Perdão, dos deputados. Eurico Júnior, Renata Souza, Alana Passos, Mônica Francisco, Daniel Librelon, Adriana Baltazar, Alexandre Quinoploque, Brasão, Elton José Esquinho da Mangueira, Marques Vinícius, Jair Bittencourt, Carlos Mink e Marques Miller, que autoriza o Poder Executivo a implementar, a implantar delegacias especializadas em atendimento à mulher de ano no município de Vassouras. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em discussão única. Projeto de Resolução 472-2020, de autoria do deputado Helbert Rezende, que concede medalha tiradente e respectivos diplomas ao senhor L. Batista dos Santos Filho, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator... É alguma notícia do nosso... Está aberto o seu som. Deputado Eliomar, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator do deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo e do velho. Projeto de Resolução 552-2021 de autoridade do deputado André Siciliano. Concede medalha tiradente e respectivo diploma ao compositor Cláudio Roberto Andrade de Azevedo. De Azevedo. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Eu queria fazer aqui, Valdete, Cláudio Roberto é o parceiro do Raul Seixas em músicas importantes. Como maluco beleza. Como cowboy fora da lei. E no dia que a terra parou. E no dia que a terra parou, parece até que eles fizeram uma premonição, deputado Luiz Paulo. Aparecia a segunda quinzena de março de 2020. Dia que ninguém saiu de casa. Não é isso, Valdete, que ele diz? O dia em que a terra parou. Também o cowboy fora da lei que diz, mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. E o maluco beleza. Que diz mais ou menos assim, não é isso? Misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco beleza. Maluco beleza. Ô, presidente, essa música virou o hino da humanização da saúde mental. É isso? Sempre é cantado aí no plenário, tá, Lerge? Não, essa não é a parceria dele. Também. Esse Luiz Paulo aí, está querendo saber da música da Briga das Aranhas. É. Então é isso. Parabéns, Cláudio, dizer que é uma honra para nós provarmos essa medalha. Tá bom? Deus abençoe o amigo. Anuncio o projeto de resolução 629 de 21 de autoria da deputada Célia Jordão, que concede medalha tiradente e seu respectivo diploma ao médico doutor Carlos Eugênio Monteiro de Barros. Aparecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com voto pela abstenção do 552 do Novo e 629 abstenção do Novo. Vai à promulgação o 629. Indicação legislativa 345 de 21 de autoria da deputada Zeidan, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, o envio de mensagens dispondo sobre a criação de programa de engenharia e arquitetura pública, possibilitando assistência técnica gratuita à comunidades e conjuntos residenciais de baixa renda no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a comissão de indicação legislativa, favorável ao relator do deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que eu queria discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados, vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em termitação ordinária, em primeira discussão para o dia de lei 1635 de 19, de autoria da deputada Bruno Dauari, que considera de utilidade pública a Associação Esportiva Brasil-Estados Unidos. Aparecida com a comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relator deputado Márcio Pacheco, pendendo de pareceres das comissões de normas internas e proposições externas. Deputado Márcio Canella. Presidência designa relatora a deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Um parecer emitido em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira. Retornem em segunda. Projeto de lei 3471 de 20, de autoria do deputado Márcio Galberto. que altera a lei 3.586 de 21 de junho de 2001 e dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro da forma que menciona. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, em primeiro lugar, me dirijo respeitosamente ao meu colega e chará, deputado Márcio Galberto, e muito especialmente a deputada Marta Rocha, que é a eterna e sempre chefe da Polícia Civil, pelo menos é quem o mais admira. A proposta do deputado Márcio Galberto é um adicional noturno de 20% à Polícia. Eu não tenho dúvida nenhuma no mérito. Eu tenho duas questões a colocar aqui para o deputado Márcio Galberto. Eu me referi a deputada Marta Rocha, porque entende muito sobre o tema e da necessidade. Esta lei é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, deputado Márcio Galberto. E V. Exª propõe uma alteração por iniciativa do Legislativo que traz um impacto de mais de 14 mil milhões de reais. Na atual situação que enfrentamos, ainda que meritosa, é impossível de fazer isso sem que tenhamos um devido e longo estudo de impacto, um debate mais longo na casa. O meu voto é pela transformação em indicação legislativa, em constitucionalidade e pela transformação em indicação legislativa, a não ser que V. Exª prefira retirar de pauta. Iniciamos um processo de debate na casa, junto com os demais deputados. Eu não apresento voto pela inconstitucionalidade por, concluindo, por transformação de indicação legislativa. Estou consultando V. Exª com toda a vênia e respeito, eu não emito voto. V. Exª como autor retirar de pauta. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu faço a indicação legislativa, presidente. Eu acho que a indicação legislativa perde muito a força. Até porque o deputado Márcio Galberto apresentou igual a esse, mais dois, são três projetos que ele apresentou, cada uma para uma instituição. Ele colocou por corporação. Ora, a emenda do projeto não pode ser diferente, ele tem que alterar a lei existente. E alterar uma lei existente, no meu entendimento, não há problema nenhum, mesmo que ele tenha tido origem no executivo. O que talvez a gente pudesse para prestigiar o deputado e encontrar uma saída jurídica e técnica para o Márcio deputado Márcio Pacheco, é que no projeto em si, não na emenda, ele fizesse o que ele tem feito continuadamente. Autorizava o governo. Entendeu? É que o projeto altera uma lei que já está em vigor. O problema é que eu tenho que mudar, eu preciso de uma lei específica. não na emenda, Mas como é que eu altero uma lei já feita? Não na emenda, não na emenda, é que eu estou doendo. Deputado Márcio, me permita, presidente. Não na emenda, não na emenda, não na emenda, não na emenda. Presidente. É a lei. Então, vou continuar falando. Me permita aqui. Deputado Márcio, é porque eu quero me solidarizar aqui com o entendimento do deputado Luiz Paulo. Toda vez que a gente faz a apresentação de um projeto e isso é transformado como indicação legislativa, a gente deixa, por conta do executivo, a possibilidade de executar ou não. Quero lembrar aqui que o governo do Estado está devendo à classe policial da polícia civil a lei orgânica da polícia civil. O deputado Márcio Galberto, que está conosco desde 2019, vai se lembrar que desde 2019 nós discutimos aqui a entrada do projeto de lei da lei orgânica, a retirada para a construção de um projeto que atendesse os interesses da polícia, mas que também fosse factível ao governo e assim caminha a humanidade e assim seguem os policiais a garantia dos seus direitos. Então, pedi ao deputado Márcio Pachico, sempre atento a essas questões, e o deputado Rosenberg vai permitir que ele nos ouça, com certeza, porque ele é um defensor da polícia civil e das polícias, então, pedi à vossa excelência para fazer esse entendimento, torna autorizativo e o deputado Márcio Galberto, com a sua liderança, vai buscar aí, com apoio da Comissão de Segurança Pública, de servidores públicos, vai buscar aí o cumprimento desse dispositivo. Vossa excelência, me permite, em resposta, deputado Amar. Eu, diferentemente, deputado Luiz Paulo, de uma lei ordinária e que tem seu peso, as leis em que o deputado Márcio Galberto propõe mudança, elas tratam sobre o estatuto da polícia. São leis orgânicas específicas. Quando eu fizer essa alteração propondo uma autorização numa lei orgânica impositiva, ela é, não é a mesma coisa. Compreendeu? É isso. O que eu quero propor é uma nova lei que proponha, autorize uma mudança na lei orgânica ou no estatuto, mas não pode ser esse instrumento. Não é, é só para dizer a vossa excelência que é mais específico. Eu não posso autorizar que se faça uma mudança dentro da lei orgânica onde ela é naturalmente impositiva. Porque, senão, eu estou, vão abrir um problema dentro da incorporação de um modo geral. Senhor presidente, deixa eu tentar propor uma mediação. Márcio, deixa eu ver o autor. Uma mediação. Pode ser, faz com emendas, transformando em substitutivo. E, ao invés de ele, modificar o estatuto, vai ser uma lei nova, um texto novo, uma emenda nova, o artigo primeiro novo. Autoriza o governo, pá, 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 a majorar em 20%, pá, 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 não vai citar nome, número de lei orgânica de nada. Senhor presidente, olha só, seria pertinente, na concordância com a vossa excelência, fica impossível, praticamente, com a emenda e o corpo, fazer um substitutivo. Então, se vossa excelência concordar, na linha que o senhor acabou de dizer, ele reapresenta... O Márcio vai dar parecer pela condicionalidade com emendas, transformando para um substitutivo. Vai fazer um novo projeto. Fazer um novo projeto. E está bom. É isso que eu estou propondo. Perfeito, perfeito. E vossa excelência me autoriza que eu... Não, vossa excelência é o presidente da comissão de condição do justiço. Não, não, senhor presidente, eu estou lhe pedindo... Vossa excelência autorizada. Não, é que só seja publicado o substitutivo após análise... Sem problema. ...do texto fechadinho para que não haja nenhum tipo de desacordo. É isso. Ok. Eu dou para parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Ok. E aí, só será publicado com autorização da vossa excelência após fechamento do texto. Lembrando que está em primeira discussão. Ok. Acordam o texto, depois traz o texto ao público, vai à redação do vencido para a segunda discussão. Segunda discussão e volta com o texto acordado. Porque tem uma emenda e vossa excelência já... Presidente, como eu estava conversando com o deputado Márcio Galberto, é muito importante haver, não é, Rosenberg? Por parte aqui dos nossos pares, esse interesse em buscar dentro da legalidade uma maneira de ajudar a nossa honrada polícia civil. Então, eu queria pedir aqui ao senhor, se o senhor puder, é claro, da gente assumir o compromisso de que com essa mudança a gente coloque isso na pauta da semana que vem, para a gente não deixar se estender algo que é tão emergencial para os nossos policiais, não é, doutora Marta? Está bom, presidente? Ajuda a gente de colocar isso já para a semana que vem para poder adiantar. vai depender do autor e do relatório. O autor vai botar para andar, não vai? Vamos, vamos colocar para andar. Não, mas semana que vem pode vir em segunda discussão, sem problema. Tá, mas eu gostaria, bem rápido, eu gostaria de agradecer a intervenção do presidente da LERJ, do deputado Luiz Paulo, da deputada Marta Rocha, do deputado Charles e da compreensão do presidente da CCJ, juntamente com a sua equipe, da importância desse projeto, da importância da área de segurança pública como um todo. realmente tem mais três projetos. Esse projeto não beneficia somente a polícia civil, beneficia todos os servidores públicos estaduais, incluindo a polícia militar e o corpo de bombeiros. Então, é um projeto bem abrangente essa questão do adicional noturno. E aproveitando em sejo, é deputado Márcio Pacheco, a deputada Marta Rocha tocou no assunto fundamental. Presidente, nós pedimos que o governador Cláudio Castro envie para a LERJ a lei orgânica da Polícia Civil, que me parece que já está pronta. E também, regulamente, a lei das armas que nós aprovamos na LERJ, que tem diversos autores, mas que até hoje, e eu tenho tratado, para que faça que a regulamentação seja de acordo com aquilo que nós aprovamos aqui. Me concede uma parte, deputado Márcio? Concedo. Então, nós não podemos... Pessoal, um instante. Aqui não é momento de aparte, com todo o respeito. Nós temos ainda que colher os pareceres. Tem uma mensagem para vir para cá, que é a lei orgânica da Polícia Civil. Vamos fazer o projeto de V. Exª, deputado Márcio, agradecer o deputado Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos dar a forma, vamos votar aqui, vai a redação do vencido, mas vamos cobrar, sim, o envio da mensagem do Executivo, que lá é o momento da gente discutir modificações. Não é isso, deputada Márcio? É o deputado Márcio. Está ok, Charles? Obrigado. Então, vamos colher os pareceres das outras comissões. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Subtenente Bernardo. Está tudo bem, sub? Boa tarde, sub. Está me ouvindo? Agora sim. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Aqui eu estou com uma briga danada com esse computador. Eu já estou no terceiro round. Terceiro round, está certo. Deputada Marta. Parecer favorável. Eu queria me permitir, presidente, a lembrar o deputado Márcio Pacheco que o dia 29 de setembro, que é o dia do Anjo Gabriel, é o dia da Polícia Civil, do policial civil, corrigindo. Então, seria um bom momento para a gente trazer aí algum tipo de garantia de direitos e oportunidade aos policiais civis. Parabéns, deputado Márcio Gualberto. Obrigada, deputado Márcio Pacheco. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Os pareceres emitidos em discussão. Está vendo o que ele queria discutir? Encerrado a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas e transformando um novo substitutivo. Os senhores que aprovam o manifesto estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, a deputada Rejane está com dificuldade para acessar o plenário. Ok. Mas está online. Ok. Nada mais a tratar na sessão ordinária, mesmo está encerrado. Com a aprovação do plenário, vamos antecipar a sessão extraordinária. Os senhores que aprovam o manifesto estão aprovados. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 25 de agosto de 2021, Dia do Soldado. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 61ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 25. Anuncio o regime de urgência em discussão única para o projeto de lei 4.691 de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 14 de 21, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.385.773,45. Referente ao auxílio emergencial destinado ao setor cultural decorrente da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.150, 0 de 12 de maio de 2021, vinculados ao Fundo Estadual da Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Eu fiz uma... Sr. Presidente, eu... Eu tenho uma... Eu pedi ainda... O deputado Lisfala apresentou um voto divergente, que no estudo que fizemos, há até concordância, mas no compromisso de líder de governo, eu preciso, e solicitei à equipe técnica dos responsáveis do governo, um parecer sobre a possibilidade do voto divergente do deputado Luiz Paulo, e eu não recebi resposta em tempo. E o que eu gostaria de fazer um pedido do deputado Luiz Paulo? As emendas que o deputado Luiz Paulo apresenta no parecer fossem apresentadas... Estou fazendo esse pedido de pronto ao deputado Luiz Paulo. Como emendas de plenário, para que o projeto receba o parecer pela constitucionalidade, as emendas do deputado Luiz Paulo, que seriam divergentes no parecer, fossem acomodadas como emendas de plenário, é o tempo que eu tenho para receber os pareceres. Vamos ouvir o deputado Luiz. Então, o meu parecer é pela constitucionalidade, presidente. Deputado Luiz. Senhor presidente, é unânime, entre todos que leram o projeto, que, infelizmente, a Casa Civil o escreveu cheio de erros técnicos. Então, quando estava correndo a reunião da CCJ, em que o deputado Rosenberg Reis não estava presente, eu disse para o deputado Márcio Pacheco e apresentei a ele um voto divergente para a correção, para a correção do texto. A Casa Civil foi cogitada por ele, não por mim, que eu nunca cogito a Casa Civil, e não sofreu e não sofreu resposta. Eles não conseguiram responder, até porque o tempo do governo é totalmente diferente do tempo do parlamento. Aí, senhor presidente, eu, por precaução, por precaução, além de trazer o voto divergente, eu apresentei também as emendas que fiz no voto divergente, eu apresentei em plenário. E no plenário também tem emendas do deputado Valdeck, tem da bancada do PSOL. Eu queria assumir com vossa excelência o seguinte compromisso, senhor presidente. O seguinte compromisso. Eu não concordo que o projeto, da forma como está, seja constitucional. Mas eu me omito. Não. Me omito. Sem problema nenhum. Chama a atenção do deputado Márcio. A redação do artigo 4º A redação do artigo 4º da lei, penso eu. Nós alteramos, senhor presidente. Eu já vi a emenda de vossa excelência também, o artigo 4º. Mas alteramos outros artigos. Eu vi. Não é só o artigo 4º. Eu já... Bem, em relação às emendas que estão em minhas mãos aqui, eu vi que é o 4º, o artigo 2º, a emenda. Tem várias emendas aqui. É, emenda, artigo 1º, artigo 2º. Podemos fazer assim, deputado Márcio Pacheco? Eu retiro o projeto com acordo do plenário e eu volto com o projeto amanhã. Isso. Com acordo do plenário. Ótimo. Pode ser? Ótimo, ótimo a saída. Porque tem uma questão de prazo, de tempo. É. Nossa preocupação... Está certo, Leomar? Está correto. Está certo. Então, com autorização do plenário, retorna amanhã... É a melhor solução. Não, a melhor solução. Retorna amanhã essa mensagem do Executivo. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, mesmo que está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 25 de agosto, dia do soldado. Deputada Marta Rocha fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 102ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 26 minutos, encerrou-se às 15 horas e 31 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da segunda sessão extraordinária do dia 25. Eu anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 851 de 2015, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação do programa de reaproveitamento de óleos vegetais do Estado do Rio de Janeiro. Prove, parecês, a Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda de defesa do meio ambiente, favorável com a emenda da CCJ. De saneamento ambiental, favorável. De trabalho, legislação social e seguridade social, favorável. De assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Deputação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tribos estaduais, favorável. E de orçamento, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Milton Rangel, Valdeque Carneiro, Mônica Francisco, Eurico Júnior, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do meio ambiente, de saneamento ambiental, de trabalho, legislação social e seguridade social, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, e de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tribos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 1, 2, 3 e 4, pela prescindicabilidade da emenda 9 e pela emenda 1 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere, pedindo vossa excelência. Pela comissão de defesa do meio ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Presidente, é favorável às emendas 1 e 4, contrário às demais emendas. Pela comissão de saneamento ambiental, deputado Gustavo Schmidt. Parecia favorável, senhor presidente. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Está sem som, Mônica. Continua fechado o seu microfone. Desculpa, presidente, estava ativado, não sei o que houve aqui. Fechou. Perdão, vou retomar. Favorável às emendas de número 1, 4, 5, 6, 7, 8. Prejudicada a emenda de número 9, pela emenda da Comissão de Constituição e Justiça. E contrário às emendas de número 2 e 3. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, sempre jovem, Carlos Macedo. Obrigado, presidente. É favorável. Viu, todo mundo gostou. Concordou comigo. Certo ou não? Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Apareceria favorável, presidente. Bom. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam nesse comissão aprovado, vai autógrafo. Para declaração ao final. Ao final, presidente. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 4099 de 21 de autoria do deputado Filipe Pobel, que dispõe sobre a criação de um programa de adicional universitário ou técnico profissional para policiais militares, civis e técnicos, científicos e agentes de segurança pública e estadual conforme em nível conformação em nível técnico superior pós-graduação, mestrado ou doutorado e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Servidores Públicos e Orçamento. Permite parecer para a comissão de Constituição e Justiça o deputado Márcio Pacheco. Obrigado. Obrigado. Sr. Presidente, é o 4099. É isso. Aqui, que V. Exª ia dar contrário, que eu falei para V. Exª dar... De maneira nenhuma, presidente. É. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. pela comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, trata-se do parecer da comissão de educação ao projeto de lei número 4099-2021, que dispõe sobre a criação de um programa de adicional universitário ou técnico profissional para policiais militares, civis e técnicos científicos e agentes da segurança pública estadual, com formação em nível técnico superior, pós-graduação, mestrado ou doutorado. O projeto é meritório, Sr. Presidente. A gente tem trabalhado para que em todas as categorias do Estado do Rio de Janeiro a gente tenha a possibilidade da valorização da titulação. Para qualquer área de serviço público é muito importante que o profissional seja estimulado a continuar se formando, a continuar estudando, inclusive na área da segurança pública, que é o que trata esse projeto. Então, o projeto é meritório, merece prosperar, o nosso parecer é favorável com emendas, algumas emendas que buscam aí aperfeiçoar e contribuir com o projeto. Parabéns. Pessoal, PSL, Pela ordem, presidente, pela ordem. Pela ordem. Sr. Presidente, eu acabo de receber a resposta, caso V. Exª se autorize e deseje, se pudesse chamar os trabalhos da ordem, podemos colocar em votação, inclusive já com o substitutivo do deputado Luiz Paulo. Não tem como, porque a matéria é vencida. Matéria é vencida? Então, era só para dizer a V. Exª. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, dia feliz para essa casa. Estamos tratando de vários projetos que reconhecem a importância dos servidores públicos, em particular dos servidores que atuam na área da segurança pública. Nosso parecer é favorável, elogiando a iniciativa do deputado Filipe Polbel. Parabéns, nosso federal. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, o projeto do deputado Filipe Polbel propõe adicionais, tanto em nível universitário quanto em nível técnico, para profissionais da área da segurança pública. Ou seja, o incentivo à qualificação, à formação em alto nível de profissionais de áreas complexas, que têm muitos aspectos especializados, que merecem formação aprofundada e merecem também, para quem busca essa formação aprofundada, o reconhecimento na forma de um adicional. Então, Filipe, sem prejuízo das emendas, em plenário, para tentar melhorar o texto, melhorar a proposta que já é muito boa, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia é favorável, saudando a iniciativa do autor. pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, como a gente costuma fazer ou analisar um projeto, a gente analisa o projeto pelo mérito, não pelo campo ideológico do autor. Então, o projeto é um projeto meritório e, por isso, o nosso parecer é favorável. Acompanhando o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu 19 emendas e retorno às comissões. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3554-2021, de autoria do deputado Márcio Galberto, que altera o decreto Lei nº 220, de 18 de julho de 1975 e acrescenta o artigo 18 para conferir adicional no autônomo aos servidores públicos civis do Estado do Rio de Janeiro, da forma que menciona. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição de Justiça, de servidores públicos e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir, para ser pela Comissão de Constituição de Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Na mesma linha, senhor presidente, do acordo que fizemos no projeto anterior, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo, por substitutivo, solicitando a vossa excelência que a publicação só ocorra após acordo junto com os demais no plenário. pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme, perdão, concluído, substitutivo, os senhores que aprovam a licitação, como estão, aprovado, em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão, sem antes o autor ter conhecimento do teor, do texto, em seguida publico e volto na outra semana. Ok? Ok, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Márcio. Muito obrigado, novamente, deputado Márcio Pacheco, e os demais envolvidos na questão. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Exato. Projeto de Lei 4309, de 21, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que institui o Programa Estadual de Apoio Pedagógico especializado, na forma que menciono. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, educação, ciência, tecnologia e de orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputada Franciane Mota. Favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, trata-se do parecer ao projeto de lei 4309-2021, deputado Valdeque Carneiro, que institui o Programa Estadual de Apoio Pedagógico especializado, na forma que menciona. A gente tem lutado muito para que, na rede estadual de educação do Rio de Janeiro e no sistema estadual de educação como um todo, a gente tenha, de fato, a educação inclusiva se consolidando. A gente vê, tanto nas escolas públicas, a falta de profissionais, a falta do profissional de apoio especializado, que garanta a inclusão do estudante, que demanda, que necessita desse apoio, quanto na rede privada, também, suportes absolutamente insuficientes. O projeto, deputado Valdeque, vai no sentido de buscar fortalecer esse processo, garantir, de fato, de educação inclusiva e, por isso, o projeto merece prosperar. A gente fez algumas emendas buscando aperfeiçoar o projeto e, então, o parecer da Comissão de Educação é favorável com emendas. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Rubens Bontempo. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecia favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que quer discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Pela Ordem, senhor presidente. Pela Ordem, deputada Renata Constante. Chamando a atenção dos senhores, são agora o total de 21 emendas. Pela Ordem, deputada Renata Souza e depois Carlos Bink para declarar voto. Senhor presidente, senhoras deputadas, peço pela Ordem, justamente, para trazer essa casa num momento muito importante que vivemos no Palácio Tiradentes. Ontem foi o dia do patrono da abolição do Brasil, Luiz Gama. Essa casa aqui aprovou o dia ser orientado no estado do Rio de Janeiro. Estamos aguardando a sanção do governador do estado. E, nesse dia, a gente teve uma encenação na escadaria do Palácio Tiradentes, que contou ali com Olhos d'Água, que é a produtora desse teatro. Contou também, senhor presidente, com o Del Garcês, ator superimportante. E amanhã vamos vislumbrar aqui uma comenda Abdias Nascimento para o Del Garcês e com a Soraya Arnone, ambos atores negros que colocam também, a partir da cultura, o debate tão fundamental sobre Luiz Gama, um republicano que construiu a sua vida política a partir da advocacia autodidata, inclusive jornalista. Então, nesse sentido, agradecer ao Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa, agradecer ao presidente André Siciliano por ter disponibilizado a escadaria do Palácio Tiradentes para se transformar num grande palco da abolição do Brasil. Então, a abolição da escravatura que ainda hoje deixa marcas muito fortes, seja dentro dos parlamentos, seja fora dos parlamentos, com racismo institucionalizado e colocado contra as pessoas negras, em especial as pessoas pobres. Então, nesse sentido, senhor presidente, a gente ousa a sair do 20 de novembro como o dia da consciência negra superimportante e põe no calendário do Estado do Rio de Janeiro o debate sobre o processo de escravização da população negra, mas não só isso, sobre processos de resistência também, reconhecendo, por exemplo, Luiz Gama como uma figura central nesse processo. O Instituto Luiz Gama, que fica em São Paulo, é presidido hoje por Silvia Almeida, uma figura importantíssima que trouxe o conceito de racismo estrutural. Então, nesse sentido, parabenizar a Casa e agradecer aos funcionários da Assembleia Legislativa que puderam, ali, a partir do Departamento de Cultura, contribuir para a encenação tão importante da peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, e que nenhuma voz seja silenciada. Obrigada, senhor presidente. Deputado Carlos Mink, ou enfermeira, V. Exª está abrindo som, não sai aqui som nenhum, só muito chiado. Eu entendi que V. Exª quer usar da palavra, mas tem que calibrar aí, porque não vai adiantar eu abrir e V. Exª não vai conseguir falar. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Ciciliano. Bom, queria declarar, claro, o meu voto favorável ao projeto que nós aprovamos agora, que cria o PROV, o Programa de Recuperação do Óleo Vegetal. Agradecer as comissões, agradecer aos deputados e deputadas que votaram favoravelmente ao projeto e fazer um apelo especial ao meu parceiro, Tiago Pampolha, secretário estadual do Ambiente, no sentido de incrementar o PROV. O PROV, como eu falei, o PROV, ele funcionou entre 2011 e 2013, nós chegamos a retirar 12 milhões de litros de óleo usado, convertendo em sabão e todo o recurso ia para as cooperativas de catadores. Então, na verdade, nós temos recursos do FECAM, isso é um programa muito barato e o resultado é muito bom. Recentemente, nós aprovamos aqui a lei, criando pagamento por serviços ambientais de reciclagem, não com recurso público, mas com recursos, por exemplo, de ações judiciais e também de condicionantes ambientais. Isso também pode ser usado para incrementar o PROV. Você, na verdade, converte poluição em matéria-prima para o sabão, também pode ser para o biodiesel, e gera emprego e renda nas cooperativas de catadores. Quer dizer, converter poluição em emprego e renda em matéria-prima é tudo de bom. Então, vamos levar adiante o PROV. Já foi um programa muito forte, foi abandonado. Agora, a secretaria quer retomar e agora, com essa lei, seguramente vai ter mais instrumentos para retomar esse programa de sucesso. Obrigado, presidente. Obrigado, Mink. Deputado da enfermeira Regiane. Então, enfermeira, eu estou vendo que está aberto o seu som, mas não está chegando, está ouvindo vocês aí no sistema, estão ouvindo? Mônica. Presidente, não estamos ouvindo. Ela me mandou uma mensagem. Ela está com muita dúvida se a presença dela foi registrada ou não. Ficou muita dificuldade para falar. Ela está registrada, sim. Está com presença no painel. Ouviu, enfermeira? Está com presença. Tá? Mas o seu som está ruim, porque o da Mônica nós estamos ouvindo bem. O Mink falou agora. Aí, está aberto. Você fala aí, eu não ouço. Ou... Está ouvindo, Mônica? Está muito ruim. Está muito ruim. É melhor ela fechar o som. Tá? Então, tem presença, está bom, vermelho? Depois ela manda mensagem aqui para mim. Beijos. nada mais a tratar a segunda decisão do dia, mesmo está encerrada, passa-se o expediente final. Primeiro orador, escrito ao nome do deputado, Luiz Paulo. o que é isso? Não. O que é isso? Não. 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 Senhor presidente, deputado André Ciliano, deputada Alana Passos, cada dia mais elegante, talvez a expectativa de uma candidatura à vice-governadoria esteja lhe entusiasmando. Senhoras e senhores deputados presentes, novamente saudando todas aquelas que trabalham lá com a nossa linguagem de Libra, para que todos nos compreendam. Senhoras e senhores, eu participei ainda há pouco da abertura de um seminário da Firjan do lançamento do anuário de petróleo e gás do ano de 2021. Um anuário muito bem formatado, com dados pretéritos do que já aconteceu nesta área de óleo e gás e as perspectivas para o futuro. Estava presente lá o secretário da abertura, claro, a doutora Karine, que chefia esse trabalho da Firjan, mas estava lá também o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Farah. E o deputado federal, Paulo Ganim, que é do Partido Novo, deputado economista, muito bem preparado, tecnicamente, na defesa dos interesses do nosso Estado e do Brasil. Mas eu fiz questão de lá frisar que um novo ciclo da produção de petróleo e gás começou a ocorrer. É inegável. E este novo ciclo, no meu entendimento, deputada Célia Jordão, será o último ciclo, o último. E que, até agora, as forças vivas do Estado do Rio de Janeiro não foram capazes de tirar proveito positivo para a sociedade fluminense dessa superprodução de óleo e gás que já tivemos no passado e que se avizinha no futuro próximo, que diria aí, de duas décadas. E que fiz questão de lá dar, deputada Célia Jordão, estou me dirigindo à vossa excelência, porque a vossa excelência passou a presidir os trabalhos e também tem um alto interesse nesse tema. Nós somos praticamente produtores de 80% do óleo e gás do Brasil inteiro. 80%. E a produção, as indústrias instaladas no Rio de Janeiro, deputado Anderson, que participam da cadeia produtiva de óleo e gás, não representam ou representam aproximadamente somente 20% do total de recursos industriais que são ativados por essa cadeia produtiva. Veja a contradição. A gente participa com 80% da extração do petróleo e gás e na produção industrial, só 20%. Aí, vossa excelência, pode querer me dizer assim, ah, então as outras unidades da federação devem estar participando mais que o Estado do Rio de Janeiro. Não. Porque as outras unidades da federação, que só participam com outros 15%, 65%, 65% é produzido fora do país. O que é gravíssimo. Aí você vê um número avassalador de novas plataformas, que são apelidadas de FPSO. Se, pelo menos, deputado Assélia, 50% delas fosse construída pela nossa indústria naval, aleluia! É praticamente tudo produzido fora do país, principalmente na Ásia, como sabe bem, vossa excelência, e depois vem para cá, afretadas. E aí, deputada, não se assuste. Afretadas, para quem tem a ordem de grandeza que a senhora tem, por 250 a 400 mil dólares por dia de abatimento das nossas participações especiais. A gente perde no afretamento, porque não produz, não gera emprego e renda aqui, e tudo isso é abatido na nossa PE com valores estratosféricos de afretamento. Estratosféricos e valores fictícios. Porque se multiplicarmos, só para facilitar a conta, 400 mil dólares por dia por 30, vai dar... 3 vezes 4, 12... 1 bilhão e 2... 12... 12 milhões de dólares por mês. 12 milhões de dólares por mês. Ou seja, 144 milhões de dólares por ano. E nós sabemos que uma plataforma tem vida útil superior a 25 anos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, na CPI que presidimos, e a senhora sabe bem disso, a gente tem verificado que as deduções, deputada Marta Rocha, a senhora também participa ativamente, feitas das participações especiais, são abusivas abusivas quase que se caracterizando, senhora presidente, como apropriação indébita. Eu falei quase. Até o benefício fiscal do repetro industrialização, que é para pagar 3% do conjunto, da plataforma e do sub-si, quando entra em operação, é abatido também da participação especial. Aquele 1% que todo mundo imagina que a indústria petrolífera investe em pesquisa e desenvolvimento, não é dinheiro da indústria petrolífera, porque é abatido das participações especiais. E nas participações especiais, a União tem 50%, o Estado tem 40% e os municípios petroleiros, como, por exemplo, Angra dos Reis, tem 10%. 10%. Quer dizer, então somos nós, o Estado, a União, o Estado e municípios, é que financiam essa pesquisa. E não apitam em nada. E não tem correlação entre o valor aplicado e de onde vem esse dinheiro, de que Estado vem esse dinheiro. Não tem correlação nem fiscalização. O Comperge, o Comperge, que foi um dos quintais principais da corrupção na Petrobras, e não sou eu que estou dizendo, o que foi demonstrado pela Operação Lava Jato, com dezenas de acordos de leniência assinados, com dinheiro devolvido aos acionistas por ação do próprio Estados Unidos, visto a Petrobras ter ação na Bolsa de Nova York, até agora a gente não viu cor de um pedaço desse dinheiro devolvido ao Estado do Rio de Janeiro. Porque se superfaturou tudo, os abatimentos também foram superfaturados. Isso é, volto a dizer, vovó viu a uva. Por que que aquele Comperge não pode ser um grande condomínio industrial, basta pegar o gás que vai entrar em operação e vai se produzir gás do pré-sal via Rota 3 lá na UGPN, a partir do início do ano que vem, vendê-lo a um preço acessível, que as indústrias vão querer se instalar lá. Isso está pensado pela Petrobras? Não. Além do mais, todos querem transformar e fizeram isso, a área do pré-sal como área exclusiva de partilha e sessão onerosa. Partilha e sessão onerosa não paga participação especial. Participação especial só em regime de concessão, que cada vez mingo a mais. E o nosso Congresso Nacional e a bancada do Rio de Janeiro não se rebela contra isso. Aí, eu me pergunto, deputado Anderson, vossa excelência, que é um estudioso do processo produtivo, já conversamos diversas vezes, é um deputado ligado à base bolsonarista, quem criou o sistema de partilha foi o governo Lula. E por que que a base bolsonarista, com a base dos 46 deputados, não se une para que isso volte para o sistema de concessão? Seria a retenção política, deputado, com toda sinceridade, de todos os municípios produtivos. Até o deputado Márcio Galberto sabe disso, porque o deputado Márcio Galberto, hoje, uma época que acompanhou muito de perto os trabalhos da Petrobras. Tem projetos tramitando o Congresso Nacional sobre esse tema, tanto na Câmara Federal, quanto no Senado. Esse é um tema político da maior relevância. Eu me lembro, deputado Anderson, que na última, na última rodada de licitação do governo Temer, aqui na divisa de Araruama com o Sacoarema, do pré-sal, tinha uma área chamada Saturno, que os geólogos da Petrobras decidiram que era uma área de concessão. E por que que era? Porque, apesar de já estar em mar de partilha, o campo estava unificado. às vésperas do leilão, às vésperas do leilão, veio uma ordem do Ministério de Minas e Energia para retirar do leilão. Porque o Ministério, que não tem nenhum geólogo, entendia que deveria ser partilha. Ia ser a maior oferta de todo o leilão. Pode procurar nos jornais. é mais ou menos ali na divisa, esse campo, em alto mar, divisa de Araruama com Saquarema, mais ou menos, onde a bacia de Campos passa a se chamar bacia de Santos. Estou trazendo esses temas à tona para concluir com um último, que é o preço do gás. Como é que a indústria pode comprar gás com o preço que ele está? Aí fala, nova lei do gás, não mexeu nada no preço. Como é que o gás residencial, uma família aguenta aquele preço se ele é reajustado trimestralmente pelos preços do barril do petróleo e pela cotação do dólar? O brasileiro, o cidadão fluminense, quando tem reposição salarial, deputada, é pelo IPCA ou pelo aumento do salário mínimo. Não é pela cotação do dólar, nem pela variação cambial do preço do petróleo. E pior que isso, gás não é commodity. Gás não é commodity. Nós não exportamos gás. Ao contrário, importamos gás da Bolívia. E o gás é a solução térmica junto com a geração de energia solar e eólica. É a solução térmica e elétrica para o Brasil. Então, são muitos impasses. Tinha que se ter uma compreensão, deputado Valdeck, que a Petrobras é do Brasil. A Petrobras é do Brasil. E não o Brasil é da Petrobras. Essa é a primeira compreensão. E a segunda, e estou falando da Petrobras, a quem admiramos e não queremos nem ouvir falar sobre privatização, nem ouvir falar, e que a Petrobras tem que entender que o Rio de Janeiro e o seu povo é parceiro desse empreendimento e não tratado a pão e água. e os governadores se rendem quando oferecem promessa de repasse de 100, 200 milhões de reais, além do que eles tinham previsto. Então, esse processo, se não mudar, a gente vai perder a última oportunidade. E, para concluir, senhora presidente, eu e a deputada Célia Jordão, deputado Valdeck, estamos pedindo urgência, apresentamos um projeto de lei para criar um programa que seja capaz de tornar concreto, de incentivar, mas, claro, mediante, fazendo um grande convênio com o FAES, incentivar na perna com aquilo que não se pode dar, para incentivar, para que seja geradora de emprego e renda, a nossa economia do mar. Porque, evidencia-se que a economia do mar pode ser fortíssima do nosso Estado. E a economia do mar transcende o petróleo e o gás, é muito, muito mais. Estamos pedindo urgência para que esse seja um tema que o Parlamento possa refletir. Muito obrigado, senhora presidenta. Obrigada, deputado Luiz Paulo, por suas palavras. Dizer que foram importantíssimas e dizer que, mais uma vez, por tudo quanto V. Exª aqui expôs, esta casa e o Estado do Rio de Janeiro está dando um passo de vanguarda à frente dos demais Estados, produtores de petróleo do Brasil, quando criou as comissões especial da indústria naval, petróleo e gás e a CPI, que é a Puros Royalties, e a participação especial da qual faz parte aqui o deputado Valdeck, com a sua atuação brilhante, sempre muito ativo, e demais deputados. Eu acho que o Rio de Janeiro só tem a ganhar com os nossos trabalhos. E o Rio Grande do Sul já está aí querendo também, deputado Valdeck, nos acompanhar nesse passo. O próximo orador escrito é o nosso poeta, deputado Eliamar Coelho. V. Exª dispõe de 10 minutos regimentais. deputado Eliamar. Não se encontrando, próximo orador inscrito é a deputada Alana Passos. V. Exª dispõe de 10 minutos regimentais. Boa tarde, deputada Célia Jordão, que está presidindo essa sessão. Boa tarde, deputados, deputadas, todos que estão aqui presentes no plenário, que estão também nos assistindo através da TV Alerj. Hoje é dia 25 de agosto, dia do soldado. E eu venho fazer uso da palavra com muita alegria para parabenizar os soldados de ontem, de hoje e os que serão eternamente. Eu, como soldado do Exército, sou militar, paraquedista, com muito orgulho e para todos que acompanham o meu mandato sabem que eu falo externo isso com muita alegria, porque eu sou soldado e estou deputada estadual. É uma diferença muito grande. E para quem teve a honra, deputada Célia Jordão, de ostentar e vestir uma farda verde-oliva e eu especial de fazer parte da maior tropa de elite do Exército que é a Brigada Paraquedista, eu venho falar com muito orgulho. Hoje é o dia do soldado. Soldado esse que é forjado, forjado com humildade, com lealdade, com hierarquia, com disciplina e com união. Somos forjados a levar a paz, a lei, a ordem, mas, acima de tudo, também treinados para a guerra. E eu, como soldado e parlamentar que sou, estou preparada para qualquer guerra que vier à minha frente. E, como hoje é esse dia tão especial, já estivemos num evento no CML, onde pude presenciar uma linda formatura, eu não poderia, em hipótese nenhuma, deixar de parabenizar a todos os soldados, em especial agora, deputada Célia, que eu, além de ser soldado do Exército, eu me coloquei à disposição de ser soldado do meu presidente Jair Bolsonaro para juntos verdadeiramente lutarmos a favor do Brasil. Como patriota que sou, mulher conservadora, mais uma vez, eu sempre me coloquei à disposição da minha pátria, seja vestindo a minha farda, a minha farda camuflada, seja ostentando o meu bote, meu brevê, a minha boina, mas também vestindo a minha blusa verde e amarelo para resgatar o nosso Brasil. E é por isso que hoje, para mim, está sendo um dia muito feliz e muito impactante. Parabéns, mais uma vez, a todos os soldados de ontem e de hoje e eternamente. No Exército, eu aprendi a sempre finalizar as minhas frases Brasil acima de tudo, mas como patriota que sou e o que eu aprendi com o meu presidente é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigada. Próximo orador inscrito, deputado Márcio Gualberto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Boa tarde aos demais. Mas, hoje mais cedo, eu me manifestei a respeito de um ofício que, em tese, seria de uma superintendência pertencente à Prefeitura do Rio de Janeiro, mais especificamente dentro da estrutura da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. E nesse documento, que eu espero que eu faça votos de que não seja verdadeiro, apesar de que, se fosse verdadeiro, eu não me surpreenderia, uma vez que nós temos um tiranete no poder que se chama Eduardo Paes, ou vulgo nervosinho, conforme a lista de propinas da Odebrecht, consta lá o vulgo dele como nervosinho, como constam outros vários nomes nessa lista que foi encontrada pela Polícia Federal, eu não me surpreenderia se o nervosinho, amigo íntimo do Botafogo, outro nome da lista, que é o Rodrigo Maia, aliás, parece que seu pai também está, o César Maia, também tem o nome de nervosinho. E tudo isso que eu estou dizendo está numa matéria, para quem quiser conferir, numa matéria do jornal G1, que pertence à Rede Globo. Então, lá tem vários nomes e esses constam nessa lista de pagamentos indevidos da Odebrecht, segundo a própria reportagem, mas segundo também as investigações, delações que já existem sobre esse fato. Mas, deputado Valdeck, o que nos surpreendeu no dia de hoje foi que esse ofício desta subentendência diz o seguinte, primeiro, o ofício afirma que crianças a partir de 10 anos até os 17, elas são responsáveis para tomar decisões as mais variadas possíveis a partir dos 10 anos. E na sequência, este mesmo ofício diz o seguinte, que as crianças a partir dos 12 anos que desejam se vacinar contra a Covid-19 na Prefeitura do Rio não precisariam estar acompanhadas dos seus pais ou responsáveis. e isso traz alguns problemas para tal documento. O primeiro questionamento que está havendo nas redes sociais é o seguinte, bom, se a Secretaria admite que uma criança a partir dos 10 anos é possível de ser responsável para tomar uma vacina sozinha, por que que essa mesma criança não de 10 mas de 14 por exemplo ao cometer um crime não possa ser responsabilizado. Então, veja que esse documento da Prefeitura já está suscitando outros debates. Segundo problema que eu identifico, esse ofício poderá ser usado como fundamentação até mesmo para crimes terríveis eu já peguei caso como policial civil em que o maior de idade abusou de uma criança e disse que houve consensualidade. Veja onde nós vamos chegar, deputada, com esse documento. Um documento não especifica quais seriam essas atitudes responsáveis que uma criança poderia tomar uma criança de 10 anos sem aquiescência dos pais responsáveis. Esse documento pode chegar muito longe. É de uma irresponsabilidade, uma inconsequência sem limites. É um absurdo isso. Um estuprador, quantos estupradores que abusam de meninas e dizem não, elas sabiam o que estavam sabendo. O cretino ainda tem a coragem. Não, elas sabiam. 40 anos na cara abusam de uma menina, de uma criança de 12, de 11 e diz que ela tinha plena consciência daquilo. Quem é que não fica chocado com uma fala dessas de um estuprador? Qualquer ser humano de bom senso fica chocado com isso. Mas por uma questão de lógica, quem fica chocado com o tal posicionamento também fica chocado com esse documento da prefeitura. porque ele dá margem para isso. O autoritarismo, a tirania, posturas ditatoriais levam a isso e eles vão continuar avançando. O prefeito Eduardo Paes, vulgo nervosinho da lista do Odebrecht não vai parar, ele vai continuar fazendo isso porque ele cismou que não é o prefeito do Rio, ele é o ditador, ele é o imperador da cidade. Mas não satisfeito, o prefeito antes desse ofício, que eu espero, repito, não ser verdadeiro, antes disso, ele baixou um decreto dizendo que os funcionários da prefeitura que não se vacinarem poderão ser demitidos. Agora veja, o funcionário trabalhou 20, 30 anos de maneira honesta, sustenta sua família, mas por não se sentir confortável, e eu não sou contra a vacina, eu sou contra a obrigatoriedade, esse funcionário depois de trabalhar tanto tempo, ele pode ser demitido por não se vacinar. nós temos um prefeito que responde inquéritos acusados de corrupção, não está demitido, o seu companheiro, Pedro Paulo, e não digo companheiro no sentido outro, mas aquele que está ao seu lado nas lutas, não é mesmo? Companheiro nesse sentido, é claro, ele também responde, mas ninguém pensa em demití-lo por isso, agora o funcionário da prefeitura por querer esperar o debate ser aprofundado, evoluir, ele pode ser demitido, isso é ditadura, isso é tirania, isso fere a constituição, mas aliás, a constituição tem sido ferida e aí deixa assanhado os tiranetes, os tiranetes ficam assanhados, e essas atitudes, eles dizem serem em nome da democracia, mas como pode ser em nome da democracia se não respeita o direito dos pais, da família e dos funcionários públicos que servem o município, como pode ser em nome da democracia e isso fere o princípio da não contradição, mas eles não estão nem aí para isso, o que importa são decretos por cima de decretos e a liberdade do povo que se exploda, as pessoas elegeram Eduardo Paz achando que ali estava um democrata, mas acordaram com um ditador no poder. Imagine se amanhã começassem a cobrar exame para ver se alguém usou droga na noite anterior antes de trabalhar. Imaginem isso. Evidentemente que a vacina não é uma droga, não nesse sentido que eu estou falando, mas apenas exemplo de onde esse precedente poderá nos levar. Imaginem se eu fosse exigir isso do Eduardo Paz, tem um vídeo dele muito animado, ele muito animado aí numa área dançando caipira sem música, estava feliz naquele dia e ninguém exigiu nada dele. O vídeo circula bem animado e ia para lá, os moradores ficavam olhando para ele, ninguém exigiu nada, ninguém o acusou de nada, mas ele quer exigir isso dos funcionários Charles Batista. Enquanto hoje nós aqui na LERJ, graças à intervenção do presidente da casa, do Márcio Pacheco da CCJ, do deputado Luiz Paulo, da deputada Marta Rocha, da sua intervenção Charles e de tantos outros, enquanto nós trouxemos para pauta um projeto de lei que beneficia todos os servidores públicos estaduais no município, o prefeito quer mandá-los embora por não quererem se vacinar agora, alguns querem esperar, eles não são contra a vacina também, só querem esperar mais um pouco, não se sentem confortáveis, mas poderão ser demitidos. mas quem responde criminalmente não, esses têm cargo de confiança. Senhor Eduardo Paz, vulgo nervosinho, homem de grande sobriedade, companheiro do Pedro Paulo, que vossa excelência possa reconsiderar sua atitude, porque é uma atitude despótica, tirânica, ditatorial e que não está em conformidade com os anseios da sociedade carioca e muito menos a altura dos funcionários públicos do município que são homens e mulheres de honra e que não querem e que não desejam ser punidos para concluir, deputado, que não desejam ser punidos por não quererem tomar a vacina contra covid nesse momento, mas que seguem todos os outros protocolos sanitários. Abaixo a ditadura com verniz de democracia. Que Deus nos abençoe, deputada. muito obrigada. Próximo orador inscrito, deputado Valdeck Carneiro. Vossa Excelência dispõe de dez minutos regimentais. deputada Célia Jordão, que preside o expediente final na tarde de hoje, deputados Filipe Belho, Márcio Galberto, ainda presentes aqui no plenário, colegas que ainda estão presentes no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerge, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui do Poder Legislativo Estadual. Deputada Célia Jordão, eu quero agradecer a Vossa Excelência, ao deputado Luiz Paulo, por me acolher nessa proposição sobre um programa de fomento à economia do mar no Rio de Janeiro. E quero começar por aí, para dizer que, sem triunfalismo, mas é possível afirmar que, nos últimos três, quatro anos, a Assembleia Legislativa vem liderando, ou participando como protagonista, das principais iniciativas para pensar e fazer uma agenda de desenvolvimento estratégico do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvimento econômico e social. E uma dessas, e entre outras iniciativas que vêm sendo lideradas, ou das quais participa com protagonismo o Parlamento Estadual, entre essas iniciativas a gente pode enumerar, por exemplo, uma interlocução constante, constante, com instituições que integram a comunidade científica do nosso Estado. Nós temos feito, com regularidade, sob a coordenação do próprio presidente da Casa, deputado André Siciliano, agendas de debates estratégicos sobre o Rio de Janeiro, que envolvem, entre outros participantes, sempre reitores e pesquisadores das universidades do Rio de Janeiro, as estaduais, as federais e demais instituições de ciência. A gente vem relançando o debate da economia do mar, e para isso tem sido fundamental o trabalho que a Assembleia faz, sobretudo por meio da Comissão Especial da Indústria Naval, presidida por V. Exª, ao lado de outros interlocutores desse campo, eu situo, entre eles, a própria INGEPROM, a empresa gerencial de projetos navais vinculada ao Ministério da Defesa, setores ligados ao empresariado naval, setores que representam trabalhadores da indústria naval, menciono também esta iniciativa proposta pelo presidente da Casa e presidida hoje pelo deputado Luiz Paulo, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga, apura os valores de participações especiais do petróleo, do petróleo e do gás, pagos ao Rio de Janeiro, e desde que a CPI foi instaurada, pelo menos duas grandes ações já foram concretamente suscitadas. A primeira delas, dinheiro. Passou a entrar mais dinheiro no primeiro trimestre de 2021, no segundo trimestre de 2021, os valores pagos de participações especiais ao Estado e seus municípios já subiu significativamente, se comparado com o último trimestre de 2020. e sem que houvesse alguma mudança drástica nas três principais variáveis que interferem no cálculo desses valores. Quais sejam? O volume da produção, é lógico. Produção maior. Produção maior gera pagamento maior de participação especial. Segunda variável. O preço do barril do petróleo no mercado internacional. Não houve, assim, uma variação abrupta, vertiginosa, que justificasse esse aumento nas participações especiais. E a terceira variável, também não houve nenhuma mudança acrobática no câmbio, no dólar. Então, se não houve mudança acrobática no câmbio, se não houve mudança drástica no preço do barril, e se não houve mudança sensível no volume da produção, bom, qual é a outra variável que pode ser lembrada como interveniente para justificar esse aumento dos valores? O nosso trabalho. O fato de que as empresas que produzem se sentem hoje mais vigiadas, mais monitoradas como tem que ser, e não que a gente considere que elas são aprioristicamente inconfiáveis, não se trata disso. É porque essas receitas pertencem ao Rio de Janeiro, pertencem ao povo do Estado do Rio de Janeiro, e cabe ao Estado do Rio de Janeiro velar por elas, zelar por elas, acompanhá-las. E a segunda mudança, a segunda medida concreta decorrente desse trabalho da CPI foi justamente aquele famigerado acordo de cooperação entre a Agência Nacional do Petróleo e a Secretaria de Fazenda para aprofundar os dispositivos de fiscalização dos abatimentos, dos valores, enfim, das participações especiais, porque a gente constatou logo no início da CPI que a ANP, que é a Agência Reguladora do Setor, não fazia com regularidade as auditorias que se esperava que fizesse, e, inclusive, alegando não dispor de estrutura. Eu não consigo compreender. Foge a minha compreensão, provavelmente, por alguma deficiência cognitiva, mas que a Agência Reguladora Nacional não possa, deputado Márcio Gualberto, fazer o trabalho de fiscalização das petroleiras para saber se os que estão pagando é o que tem que ser pago. Ou vou deixar para elas dizerem, elas mesmas, a produção foi X, nossos custos foram Y, e por isso a gente paga Z. Mas elas que vão dizer, nós que temos que fiscalizar, é o poder público, que defende o interesse público, salvo engano. Então, assim, outra ação importante, decorrente do protagonismo da Alerj, nesse cenário da discussão sobre o Rio de Janeiro, é o pagamento do auxílio emergencial. Porque não há projeto de desenvolvimento que se sustente, deputada Célia Jordão, com cada vez mais pessoas que não sabem se vão comer no dia seguinte. Cada vez mais pessoas que vivem sob marquises, em escadarias e igrejas, nas calçadas, embaixo de árvores. Não há projeto de desenvolvimento, não há prosperidade. Não há que se orgulhar de nenhum projeto que conviva com essa miserabilidade, essa pobreza extrema, e por isso a Assembleia Legislativa apresentou propostas nesse sentido. Outra iniciativa importante, que partiu daqui, e discutida com a comunidade científica, inclusive, é a perspectiva de termos um fundo soberano, que não seja apenas, eu quero aqui defender essa ideia, que não seja apenas uma poupança, que seja uma poupança, ou seja, seja algo, digamos, que cuide com prudência, com responsabilidade das receitas que vão alimentar o fundo, mas que seja também indutora de projetos estratégicos, que possa financiar, sim, projetos estratégicos, nas áreas que o Estado do Rio de Janeiro considera estratégicas. Eu, inclusive, fiz emenda para que a ciência e tecnologia fossem uma dessas áreas, tendo em vista que a gente vive no mundo já 5.0, na quarta revolução tecnológica, não há desenvolvimento sem conexão com ciência, com pesquisa, com tecnologia, com inovação. Então, estou dando aqui alguns exemplos para reforçar essa preocupação e, por coincidência, nós três estamos aqui hoje, no expediente final, estamos trabalhando nesse tema para falar do caráter estratégico da economia do mar, que se insere nesse contexto, e que está para muito além da cadeia do óleo e do gás, está para muito além da indústria naval propriamente dita, tanto a construção quanto os reparos, mas que engloba o transporte aquaviário de pessoas, que abrange também o transporte de cargas, que abrange também o conjunto de atividades portuárias num Estado que tem uma grande concentração de portos, portos e suas retroáreas que podem abrigar plantas de produção, as mais diversas. Estamos falando do Porto do Rio, do Porto de Itaguaí, do Porto do Açú, do Porto de Niterói, enfim, vários portos que podem redefinir a logística, escoamenda a produção no Estado. Podemos falar do pescado, esse é um país que tem uma costa litoral maravilhosa e que come muito menos peixe do que poderia comer. Então, assim, o pescado também, o turismo náutico, o turismo marítimo. Ou seja, nós estamos lembrando aqui, de maneira, enfim, pontual, de vários aspectos e elementos que integram isso que a gente chama de economia do mar, e que instituições do mundo inteiro fazem projeções de que até o final da próxima década, essa economia vai responder por perto de 10% de toda a economia global. É muita coisa, e nós estamos em um lugar estratégico. Isso aqui é o Rio de Janeiro, isso aqui é um Estado com imenso litoral, com imensa diversidade, e por isso é fundamental que no contexto desse debate, no contexto desse debate, que discute, traz para o centro da cena a agenda de desenvolvimento do Estado, mas pensando no longo prazo, projetando cenários do presente e do futuro, levando em conta experiências que deram certo, experiências que fracassaram, tirando as lições, a gente precisa, sem dúvida alguma, garantir, garantir que a economia do mar esteja colocada como uma das agendas protagonistas. E aí, para concluir, eu lembro que nós temos sediados no Rio de Janeiro, eu diria, dos quatro grandes, dos quatro grandes agentes estatais indutores de desenvolvimento, eu me refiro aqui a Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, seja para apoiar projetos na construção civil, seja para apoiar projetos culturais, seja para apoiar projetos na área da moradia, seja para apoiar projetos na infraestrutura, ou seja, nas mais diferentes áreas, os grandes investimentos, quando provenientes do governo federal costumam adivir por esses quatro, por um desses quatro caminhos. Dois estão sediados aqui, a Petrobras e o BNDES. Enfim, então eu queria chamar a atenção para a posição estratégica do Estado. No caso da indústria naval, eu gosto sempre de lembrar, tem uma trajetória histórica que não pode ser ouvidada, que começa aqui conosco, no Rio de Janeiro, com o Arsenal de Marinha, em Niterói, na Ponta da Areia. Então, assim, eu queria endossar entre as preocupações e como parte do debate estratégico, e saúdo o deputado André Siciliano, acho que é importante fazer esse registro, porque a casa não é uma abstração. A casa são os deputados, as deputadas, as assessorias, as equipes e uma liderança. E não dá para negar, não dá para desconhecer ao contrário, precisa ser devidamente colocado em seu lugar o papel central, estratégico, formulador, formulador que hoje ocupa o Parlamento Estadual do Rio de Janeiro, sob a presidência do André Siciliano, nesse debate tão fundamental, que é o debate sobre o Rio de Janeiro, seu futuro, suas possibilidades, e um debate que é complexo. Agora veio à tona, e aí concluo mesmo, veio à tona, uma vertente que propõe que o Rio de Janeiro possa ser o segundo Distrito Federal. Filipe, é um debate, é um debate, é um debate complexo, desafiador. Eu não estou depreciando ninguém, não. A questão é a seguinte, nós temos que integrar o Estado, temos que segregar a capital e fortalecer, esse é um debate complexo. Mas eu estou dizendo o seguinte, é um debate da hora no Rio de Janeiro. E a Assembleia Legislativa, o Parlamento Fluminense, tem cumprido um papel muito central, saúde, inclusive, a assessoria fiscal da Assembleia, a equipe do professor Mauro Osório, enfim, que tem contribuído decisivamente. Mas eu quero repetir a exaustão. Tem sido muito importante também essa compreensão por parte da Assembleia de que não há projeto de desenvolvimento possível sem dialogar com a comunidade científica, com as instituições que produzem conhecimento, que produzem tecnologia, que podem ser transformadas em inovação e modernizar o processo produtivo, enfim, gerar oportunidade, gerar renda, ampliar perspectivas, enfim. Então, esse é um debate muito importante. Eu queria completar, na verdade, continuar essa discussão que o Luiz Paulo fez na tarde de hoje, pegando como mote o projeto que propõe uma política estadual de fomento à economia do mar no Rio de Janeiro. Eu agradeço à deputada Sérgio Jornal, ao deputado Luiz Paulo, pelas jornadas de parceria que já temos tido nesse setor e agora, em torno do projeto que deve prosperar com urgência e deve ser mais uma contribuição importante da Assembleia para o debate sobre o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado. Obrigada, deputado Valdeck. Próximo orador inscrito, deputado Felipe Poubel. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Obrigada. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alegre. Presidente, hoje consigo entender um pouco dentre diversos guerreiros que pediram baixa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, presidente. Eu quero citar em especial duas pessoas, dentre elas Capitão Diogo Souza e Gabriel Monteiro. Posso falar com propriedade desses dois nomes que pediram baixa da Polícia Militar. Capitão Diogo Souza, pessoa idônea, de caráter libado, um verdadeiro combatente que sempre enfrentou a criminalidade, sempre enfrentou a criminalidade. Sempre bateu de frente com o sistema corrupto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Assim como Gabriel Monteiro, não se curvaram aos bandidos de farda que tomam conta da Polícia Militar, do alto escalão que são bandidos travestidos de farda que tomam conta da Polícia Militar do Rio de Janeiro e denigrem a história da PM em nosso Estado. Eu venho denunciando esse mar de corrupção que tomou conta da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu denunciei o esquema do FUSPOM, quando eu disse que abriria a caixa preta da corrupção da PM e não tive, não obtive resposta do comandante-geral na figura do Coronel Figueiredo, para todos os meus questionamentos, percebi que havia muita coisa estranha. Me causa estranheza essa velocidade e uma troca repentina do comandante-geral da Polícia Militar. Será que o governo do Estado está com medo de mais um escândalo de corrupção? uma troca muito repentina. Até porque, semana passada, eu trouxe à casa o que o ex-secretário de Administração Penitenciária praticava em nome do governo Cláudio Castro. Negociava com bandidos do Comando Vermelho. Essa era a prática do ex-secretário Rafael Montenegro, que viajou a um presídio federal com todas as suas contas pagas, com todas as suas contas pagas pelo governo do Estado. E hoje eu entendo, eu entendo, dentre milhares de guerreiros que pediram baixa exoneração da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu destaco Capitão Diogo Souza e Gabriel Monteiro. Não se curvaram o sistema. Gabriel Monteiro perseguido diuturnamente, principalmente pelo ex-comandante da Polícia Militar Coronel Figueiredo. Perseguido diuturnamente por quem deveria prezar pela instituição e hoje é exonerada às pressas pelo governador por um medo de mais um escândalo no seu governo. Eu faço uma pergunta aos meus colegas parlamentares, ao próprio governador, onde nós vamos parar as instituições que deveria passar para a população uma segurança de prezar pelo Estado, hoje está todo envolvido nesse mar de lama de corrupção. Triste realidade, presidente, para o nosso Rio de Janeiro. Triste realidade. Mas essa exoneração do Coronel Figueiredo não vai diminuir em nada as minhas fiscalizações. Como eu disse aqui na tribuna, foram os milhões e milhões de restos a pagar pelo ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Figueiredo. As instituições médicas da Polícia Militar estão sucateadas. É só adentrar a Policlínica de Campos, o HCPM e 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 o HCPM é só adentrar a essas instituições médicas da Polícia Militar. Sucateamento total dessas unidades. O policial militar que não trabalha com meios escassos, trabalha com meios inexistentes. A partir do momento que o policial vai para a rua, presidente, com um colete vencido, com uma viatura sem condições de estar rondando a rua com armamento obsoleto é colocar a vida de um chefe de família em risco. Mas vale salientar que o policial militar não pode ser estatística. O policial militar não pode ser algo descartável. É um chefe de família que está ali para defender as pessoas que ele nem conhece, que ele nunca viu. eles estão nas ruas defendendo quem ele nunca viu, mantendo a ordem em nosso Estado. Enquanto eu for parlamentar, eu vou estar aqui trazendo toda demanda, não só da segurança pública, mas toda demanda que vem a minimizar os problemas do dia a dia, do cotidiano da população do nosso Estado. Eu fui eleito, chancelado e tutelado com voto popular pelo povo. Não devo satisfação a secretário, a governador, a prefeito, eu devo ao povo. Enquanto eu for parlamentar, presidente, eu vou estar aqui fiscalizando, cobrando e denunciando. De uma coisa eu tenho certeza, as minhas denúncias tinham e têm fundamentos. Quando eu falei aqui do ex-comandante geral da polícia, é porque nós tínhamos fundamentos do que estava acontecendo com o dinheiro que é descontado todo mês do policial. Tanto que o governo hoje o exonera às pressas, às pressas. Espero que as investigações sobre as denúncias em cima do comandante geral tenham celeridade, celeridade, e que nós conseguimos colocar os pontos nos is. Uma triste realidade para o Rio de Janeiro perder verdadeiros guerreiros que honram a sua farda por não se curvar a ser comandado por bandidos fardados. e mais uma vez aqui eu cito meus amigos irmãos parceiros capitão Diogo Souza e Gabriel Monteiro. Mas tem certeza também que no futuro bem próximo nós estaremos de mão dadas mudando o rumo do nosso Rio de Janeiro. Muito obrigado presidente. Obrigada deputado Felipe Poubel e não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra os presentes trabalhos. Uma boa tarde a todos e um bom descanso.